Ah, finalmente chegamos a parte 3 do Siren Head em 360 graus. Como assim, Metallica? No terceira parte eu estou desinformado. Calma, é porque eu já assisti a parte 1 e eu também já assisti a parte 2 e agora eu tô na parte 10. Não, mentira, zoeira, eu tô na parte 3. Mas calma aí, se você ainda não assistiu, eu vou deixar os cardzinhos aqui passando pra vocês. Mas calma, assiste esse daqui primeiro porque esse terceira parte não tem nenhuma conexão com as outras partes. Então você pode assistir na ordem que você quiser. Então eu vou deixar os cards aqui da primeira parte e da segunda parte também, beleza? Aí depois vocês vão lá e assiste quando terminar esse daqui. Mas assiste esse daqui primeiro porque esse daqui é de terror. Oxi, mas como assim é de terror? É porque as outras partes é de humor, galera. Tipo, é humor puro, né? É pura comédia. Já isso daqui o negócio vai ser pesado, tá? Vai ser de terror mesmo. Pra vocês entenderem como é que vai ser esse terror, eu vou falar a descrição desse vídeo pra vocês. Vem comigo. Você está numa floresta densa, nublado e ventando muito. Então você, sem nada pra fazer, né? Um desocupado, em vez de estar trabalhando, tá aí explorando floresta deserta. Você sai pra dar uma exploradinha pra ver como é que tá o local. Você acaba encontrando um parquinho abandonado, bem enferrujado. E do nada você começa a ouvir. Haha, ele. É ele mesmo, meus amigos. Você começa a escutar o som de sirene bem de longe vindo na sua direção. Ah, meus inscritos, adivinha quem é? Adivinha, adivinha. É o Shrek. Mentira. É o Siren Head mesmo. Eu acho que esse vídeo vai ser bastante interessante. Até porque eu estava ansioso pra chegar logo na parte 3. Pra estar reagindo a esse vídeo. Porque vai ser demais. Bom, agora sim mais, Delangas. Vem comigo nessa realidade. Beleza? Vamos lá. Parte 3. Bom, como eu falei, a parte 3 não tem nenhuma conexão com as outras partes, tá? Então vocês podem ficar tranquilos. Caraca, olha que atmosfera linda, cara. Eu amo essa atmosfera. Sério. Esse clima assim, nublado, bem, sabe? Névoa. É uma coisa inacreditável. Eu amo demais. Pena que aqui no Brasil, onde eu moro, é aqui na Bahia, não tem muito isso. Pelo menos não na cidade que eu moro. Beleza. Olha, o vento tá brabo aqui, viu? O vento aqui tá demais. Vamos lá. Caminhando aqui pela floresta. É a Chapeuzinho Vermelho. Tá, eu vou ter que ficar de costa pra câmera mesmo. Tranquilo. Eita, começamos a correr. Certo. Cara, olha que floresta. Tipo assim, não é explicado como esse cara apareceu aqui, né? Simplesmente, ele foi jogado aqui e se vira. Será que ele está pestido? Aí, ó. Achamos um parquinho. Aí, o parquinho. Top. Nossa, chega arrepiou. Chega arrepiou, velho. Cara, chega arrepiou. Qualidade parece que não tá muito boa, né? Parece que tá uma baixa qualidade. Sendo que eu botei aqui, tá 1080 já. Mas, eu acho que isso é do vídeo mesmo. Eita. Achamos alguma coisa ali. O que é isso? Tá, por enquanto o Siren Head não mostrou as caras. Isso é bom. Mas, vai acontecer. Tranquilo. Caraca, uma dúzia. E tem sangue. Ah, meu amigo, você não fez isso. Você chamou a atenção do Siren Head. Não. Não, você não fez isso. Você não fez isso, cara. Tá. Parece que tinha alguém acampando. Três cabanas. Então, provavelmente três pessoas. Pelo que parece, eu acho que o Siren Head pegou eles. É. Eu tô olhando aqui, galera. Por causa do microfone, né? Tem que estar na direção da minha boca aqui. Senão, a voz fica baixa. Tá, tamo correndo aqui. Fica... Fique tranquilo, irmão. Eu tô aqui cuidando das suas costas. Qualquer coisa que eu ver... É aquilo mesmo. Não muda nada. Beleza. Tá certo. Opa, achamos uma casa aqui. Coisa boa. Ele achou a casa. Por favor, não fume. Pô, uma hora, vê se o cara vai fumar. Tem como, né, meu parceiro? Então, eu vou fumar. Fique tranquilo. Não fumem. Faz maior saúde. Caramba, o teto é pequenininho. Isso aqui é a casa de anão, é? Parece que é uma casa de anão aqui. Será que essa aqui é a casa da Branca de Neve? E os sete anões? Mas antes de continuarmos, tem um desafio pra você. Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo usando o seu dedo polegar sem tirar a mão do celular ou do mouse. Se você conseguiu, comenta aí dedão pra eu dar aquele coração. É isso aí. É meu ouvido, velho. Que isso? Que isso? Da onde? Velho, da onde? Da onde eu tô vindo? O cara tá me arrependo. Nossa senhora, eu vi ele, velho. Corre muito. Nossa! Beleza, vamos. Cara, corre muito, velho. Ah, meu Deus, olha a vem ali. Ah, é o som de sirene, velho. Peraí, é o som de sirene? Nossa! Caraca, ele é gigantesco, meu irmão, nessa animação aqui. Caraca, vamos, vamos. Não desiste não, mano. Não desiste não. Continua correndo. Assis suas costas. Ei! Homem. Nossa, passou por cima da gente. Pelo que parece... De novo? Cara, ele tá chegando muito mais perto, velho. Nossa, a gente tá recuando. Cara, nossa, ele tá vindo muito pra cima. Velho, ele tá aguentando muito agora. Pelo que parece, o Siren Head sente dor, pelo que parece. Aí, ó. Parece que... Meu Deus, deixa eu virar pra cá. Parece que ele sente dor com a bala. Isso faz ele recuar um pouco. É a única chance da gente... Vamos, 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 vamos. Correria! Não para não, velho. Cara, não tem uma casa aqui, né? Homem. Peraí, isso é bala infinita, irmão? Você ativou a mãe do GTA Sandras, foi? De bala infinita? Cara, que eu saiba, essa 12, ela pega apenas 8 balas. Tá bom, né? Enfim, vamos... Vamos continuar aqui. Tá, beleza. Se encostou aqui... É... Mira, mira, velho. Peraí, mas... Ó, deu uma transiçãozinha, pelo que parece. Eu acho que com essa transição, acho que passou horas. Né, então... Eita! O que foi isso? O que foi isso? Levantou um ferro aqui? Por enquanto tá seguro, né? Eu acho. Ok. Ó, tem um chapéu branco. Mano! Olha o tamanho! Xiii, já era. Não sobrevivemos. Tá, eu acho que acabou, né? É, acho que... Eu acho que acabou. Cara, bora! Vamos olhar de novo aqui, calma aí. Caraca, agora o que que foi isso que levantou, velho? Eu não entendi. Ó lá! Tipo... Um ferro levantou sozinho? Peraí, o Siren Head agora é Magneto? Ele tem os poderes de Magneto do X-Men? Eu não entendi aqui agora. Pô, se vocês entenderam aí, fala aí. Porque eu nem entendi porque ele levantou. Nossa, ele só deu um tapa, senhor. Tum! Oi! Você é meu agora. E cadê a 12? A 12, peraí, a 12 sumiu? É isso mesmo? Minha 12 sumiu? Ué, não tava com a 12. Ah, beleza. A 12 simplesmente sumiu. Simplesmente sumiu minha 12. Bom, vamos falar aqui alguns pontos. Beleza? Bom, primeiramente. O gráfico, a resolução, na verdade. Parece que tá muito baixa a resolução. Tipo assim, pra um vídeo que tá em 1080. Porque tá em 1080, tá pessoal? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó lá. Tá em 1080. E o tipo... A resolução do vídeo em si tá muito baixa a qualidade. Você percebe assim, tá vendo? Tá muito embaçado, desfocado as plantas. Então, tá numa qualidade um pouco baixa. Tirando isso, a animação do Siren Head tá bem top. Apesar que vocês percebem que tem uma... Como se fosse uma queda de FPS. Como assim queda de FPS? Tipo assim, a animação... Eu não sei explicar como seria isso. Mas tipo assim, a animação dele não tá rápida. Não tá fluida. Sabe? É como se ele estivesse travando. Tá entendendo? Então tipo assim, não tá fluido a animação do Siren Head. Cara, tirando esses fatos... E também o fato mentiroso de que esse cara tá com um bocado de barra dentro dessa 12. Eu posso tá falando besteira, mas eu acredito que essa 12 aqui pega 8 balas ou é 10 balas. O máximo. Eu acho. Posso tá falando besteira. Vocês já comentam aqui se eu estou certo. Beleza? Mas eu acho que pega só 8 balas. Eu acho. Pô, mas eu achei muito top. Quase ele pisava na gente, né? Ele poderia ter pego a gente ali, mas não pegou. Doeu? Doeu? Uh! Doeu essa daí? Hum! Não tinha percebido que ele tomou ali, não. Doeu. Mas é isso. E vocês percebem que ele tá ali persistente tentando pegar a gente o tempo todo. E tem uma hora que a gente dá 3 balaços nele. E ele vai... E ele continua vindo. Deixa eu ver se é agora. Eu acho que é agora, ó. Que a gente recua. A gente fica recuando. Olha, ele vem. E... Não, não é agora, não. Mas ele fica vindo, ó. Ele dá um tiro. E pelo que eu percebi, o Sari Red, ele toma dano de uma certa forma. Olha lá. Ele sente a dor. Mas ele não morre. Né? Tipo assim. Eu acho que não tem uma comprovação do que o Sari Red morre. O que que mata o Sari Red, na verdade. Não tem. Eu acho que ainda não tem. Tipo assim. Existem várias coisas que possa ou não matar o Sari Red. Mas, até o momento, não. E nessa situação aqui, o cara não tem muito o que fazer, a não ser fugir. Né? E aí ele foi e se abrigou aqui. Pelo menos numa casa que tem um teto maior. Né? Enfim. E aí não conseguiu. Eu ainda tô tentando entender essa parte. Olha lá. O que é que fez isso aí levantar? Porque o Sari Red não apareceu. Eu tô achando que é o Magneto. O Magneto está nesse vídeo aqui. Né? Mas, enfim. É isso mesmo. E aí vem. Não tem muito o que se fazer. O Sari Red, obviamente, só esperou um momento. E pela transição, vocês viram que o vídeo, ele escureceu e acendeu. Então, é uma transição de uma certa forma. Dando a entender que passou, sei lá, uma hora, duas horas. Sei lá, até três horas dele aqui esperando. Mas, foi inútil. Porque o Sari Red sabia que ele estava nesse exato lugar. E aí, quebrou a casa. Cansou de esperar. Disse, eu tô com fome, meu irmão. Ou você sai, ou eu vou quebrar essa casa. Quebrou, já foi. E agora, o cara está mortinho da Silva. Lamentável. Lamentável demais. Cara, a animação ficou incrível demais. Tirando a baixa qualidade do vídeo. E também, a animação ali do Sari Red meio travante, sabe? O FPS caindo ali. Mas, ficou demais mesmo. Aquela atmosfera da floresta ali, toda densa, nublada. Tudo deserto ali, bonitinho. Combinou perfeitamente com o Sari Red. Até porque o Sari Red, ele habita na floresta. Então, não teria lugar melhor que a floresta pra ter essa animação. Não é a mesma coisa que aquela animação que a gente reagiu, né? Que eu vou deixar aqui. Não, eu vou deixar nesse momento pra vocês. Vocês têm que ver, cara. O Sari Red atacando a cidade de Dubai. Vocês pensam num negócio desse? Vocês devem imaginar o que acontece, né? Mas, eu vou deixar vocês descobrerem esse final. Você assistindo o vídeo. Mas, me diga aí. O que é que vocês acharam em relação a esse react? E se você percebeu algo a mais? Se você gostou? O que é que você achou em relação a esse vídeo? E outra coisa. O Sari Red morre pra o quê? Você sabe essa resposta? Já comenta aqui embaixo que eu quero muito saber pra o que o Sari Red morre. Porque a gente já reagiu o Sari Red tomando tiro de metralhadora. Tiro de tanque. Então, deve ter alguma coisa que mate o Sari Red. Não só machuque, mas mate também. E olha só. Ai, eu vou deixar esses vídeos aqui que é de terror. É de terror, rapaz. É de terror. É puro terror isso aqui. Vocês aguentam? Então, assiste. Eu quero ver se você aguenta. Assiste aí pra você ver. Depois vocês comentam aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês em relação a esse vídeo. Beleza? Deixa o like. Se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu, falou. Tchau.